Eu acho que o campeonato vai ser bastante difícil, o início, já vimos que o início tem muita importância, o conseguir disparar bem, mas não há jogos fáceis. Ao ver o Casa Pia, ao ver o... eu não vi os jogos dos rivais, sob o dos resultados. Também não esquecer que a primeira jornada, quanto a mim, é sempre complicada. Há sempre muita ansiedade, até eu sentir ansiedade na nossa equipa, mesmo depois de ganhar 2-0, o relaxamento pode ter a ver com isso, portanto eu prevejo um campeonato muito duro. É importante não perder pontos no início e é isso que vamos tentar fazer amanhã. É uma equipa muito bem trabalhada, com um processo já de algum tempo, com um excelente treinador que conseguiu transmitir não só qualidade, mas estabilidade na equipa. Eles acreditam muito no processo e isso se vê-se, por isso é que sofrem poucos golos, por isso é que estão estáveis. E nós olhando para o jogo do Casa Pia com o Farense, percebemos que é uma equipa que, apesar de estar só há um ano na Primeira Liga, consegue controlar muito bem os momentos, não se sente nada ansiosa e, portanto, prevejo um jogo muito difícil. Temos que controlar bem as transições e o ano passado tivemos problemas com as transições. Também tivemos problemas com as transições no último jogo, portanto eu prevejo um jogo muito difícil, mas nós estamos preparados. Foi uma situação global, porque foi a equipa toda, o que nos vai dar é mais um jogador que tem umas características onde ele gosta de controlar o jogo de forma diferente do Morita, do Dani e por isso é que o fomos contratar. Portanto, o que eu posso dizer é que ajuda a tornar a equipa mais completa em todos os momentos do jogo em relação a mudar essa parte da ansiedade. A ansiedade do primeiro jogo da Liga, depois, como estava a correr tudo muito bem, se calhar relaxaram um bocadinho cedo demais, foi um sinal para todos. Agora diria que os reforços e as renovações não vão ajudar nesse aspecto, o que vai ajudar é estarmos concentrados do primeiro ao último minuto e acho que percebemos o aviso e vamos ser melhores agora.